A PIF-PAF tem muitas novidades em produtos congelados, práticos, rápidos e saborosos. E a Porto Real Distribuidora tem todos para você à pronta entrega. A PIF-PAF é uma das 10 maiores empresas brasileiras no setor de processamento de aves, suínos e massas. Com mais de 300 itens e agora com muitas novidades. Coxa de frango, sobrecoxa, salsicha, frango a passarinho, linguiça, suína e linguiça de frango e uma variedade imensa de produtos. Todos esses produtos e muito mais a Porto Real Distribuidora trouxe para a Rondônia. São produtos práticos, rápidos e saborosos. Ficou interessado? Então liga agora para o número que está aparecendo aí no seu vídeo. Os consultores de vendas da Porto Real Distribuidora têm o maior prazer em te atender. Porto Real Distribuidora, a melhor parceira em seus negócios.